Boa noite galera do YouTube Aqui quem está falando é Hélio Ferreira E eu vou fazer mais um vídeo para o canal Gangsta Informações Dessa vez eu vou fazer um vídeo das missões Posse do Diabo Vamos lá Posse do Diabo Que possui 4 missões desbloqueadas Então vou fazer a primeira missão galera Posse do Diabo conversando com o Diabo Vá atrás desse misterioso forasteiro Vamos lá Conversando com o Diabo Hoje eu sou um Blackjack dealer Amanhã Posse Você disse que você queria falar sobre meu irmão Ele foi morto por 9 anos Sim Nostante gunshot wound to the gut Ele certamente foi encorajada, não é? Me Como você sabe isso? Eu sei muitas coisas Mas isso não é sobre o golpe que matou Isso é sobre o outro golpe O que foi? 10 anos atrás Liquor store clerk Caçou seu irmão em sua boca Com os 22 Você levou ele em sua mão Ele olhou em sua mão Ele olhou Ele olhou Você disse que você ia vender sua alma Se ele só morreu Mas ele não E agora eu venho para o que é mine Olha Eu não vim aqui E 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 não vim aqui Eu não acho que você entende A importância de sua situação Ele ouviu Me permite demonstrar O grey O grey E não vim aqui O grey O mesmo Vim aqui Eu me Que você conhece Em um 2 milion De um ele Como você vê Ele não queria Lá Mas o O O O O O E aí galera, pegar uma arma boa aqui galera. Aí galera, você tem que ir correndo pra essa resta azul galera. E tem cuidado com esses caras tudinho aí ó, ele toda hora ele, as pessoas viram demônio galera. Todas as pessoas quando abaixam aí, elas viram demônio. Aí depois que vira demônio, eles ficam agressivos. Aí você tem que se livrar dele agora com o perigo progresso. E tem que se livrar desses caras. E aí toda vez que as pessoas abaixam, ele vira demônio, tá vendo galera? Olha lá. Acabou as balas galera, agora eu vou pegar umas munição aqui. Pegar umas munição aqui porque... Usa muita munição nesse evento. Como eu tô com essa daqui, esse anjo da morte nível 3, comprar as balas dela. E agora também pegar uns kits de saúde também porque... Gasta pra caralho kits de saúde. Que esses demônios toda hora virando demônio aí, mata o cara pra caralho galera. Toda hora que as pessoas normais abaixam, você presta atenção que eles viram demônio. Agora vamos pra segunda etapa galera. Não carece matar eles não. Se tiver tendo vaga pra você ir pro ponto amarelo, aí vocês podem correr pro ponto amarelo. E agora vamos correr aqui nesse... Vamos correr nesse túnel aqui, pra aquele outro ponto amarelo lá. Saga a frente o demônio. Legal, legal. Eles aparecem e bloqueiam a parte, tá vendo galera? São meio zerados. Tá vendo como eles nascem lá de fogo, ó? Agora vamos pro ponto amarelo de novo pra cumprir a etapa. Vamos pro outro. Agora vocês tem que botar bastante kit de saúde galera. E também o... Vocês tem que colocar kit de saúde e bala. Vamos lá. Vixe, eles já bloquearam a estrada, olha. Vamos sair da frente. Eles que tá ali. Vamos cumprir o progresso aqui agora. Matando eles. Enfim galera. Passem da fase. Agora vamos correr pro... Agora vamos correr pro... Agora vamos correr pra... Essa da frente. Agora vamos correr lá pra aquela... A área lá, o ponto amarelo. Agora vamos correr aqui no labirinto galera. Enfim galera. Aí terminamos aí. A última etapa. Agora conversar com a Diaba. Pra finalizar. Pronto. É essa missão aí galera. Quando você começa o jogo aí. É pra... Aí você apareceu naquela missão lá de... Matar as almas antes de chegar na porta do inferno galera. Tá vendo aí onde chegou aí? Agora... É aquela missão lá. É só não. Não é verdade. Ele foi uma mulher de Deus e morreu na verdade. Ele foi uma coisa que tem que morrer na verdade. Oh... Eu não me engança para você pensar que eu fosse um bom smart. Dê-lo, eu tenho uma ideia melhor. Você parece ser um amigo de grandes habilidades. O que se você pôr alguma coisa para mim? O que você está dizendo? Tem algumas... Troubles. Sousas, muito assim você, que foram evadir me por muito tempo. Com habilidades como você... Você pode pegar eles, em vez de mim, eu tenho que gastar minhas minhas. O que é isso para mim? Você recupera o suficiente dessas pessoas malas, e eu te assurei, eles são malas. E você pode ter sua alma de volta. Então, nós temos um negócio? Posso signar alguma coisa, ou só dizer, como ontem? Então, galera, missão concluída. Essa missão foi conversando com o diabo. Espero ter ajudado vocês. Tchau, boa noite e até outro vídeo.